O Grupo Sinus vai lançar na próxima quarta-feira, na Unicinus, no Amfiteatro Padre Werner, o documentário Reus, por uma graça alcançada, que conta a história do padre alemão João Batista Reus e a vida dele aqui no Rio Grande do Sul. Aqui ele fez fiéis mesmo sendo uma pessoa com uma personalidade mais reclusa, mais retirada e tendo trabalhado pouco diretamente com o público. Então, no roteiro do filme a gente trabalha quase como duas etapas da vida e da morte do padre Reus. Ele em vida, com uma personalidade mais reclusa, e depois que ele morre, então se torna uma pessoa muito conhecida, um santo popular, como se acredita. O projeto é uma iniciativa do Grupo Sinus, a partir do jornal VS, e surgiu para a gente contar de uma maneira mais profunda a história do padre Reus e entender essa devoção que o público aqui, tanto da região como do resto do Brasil, e também do exterior, tem pela figura do padre Reus. Durante a produção do filme a gente também teve a oportunidade de participar da Romaria, de conhecer histórias muito legais e que a gente viu que emocionam muito as pessoas, e emocionam ultrapassando barreiras de religiões. Então, a fé no padre Reus, a gente viu que é independente de ser católico ou outras crenças, a gente viu que essa personalidade dele ultrapassa o rótulo de uma ou outra religião. Então, quero convidar todos para assistir Reus, por uma graça alcançada, dia 14, quarta-feira, agora, na Unicinus, no Amfiteatro Padre Werner, às 19 horas. Um documentário que conta a história do padre Alemão que viveu e trabalhou aqui na região, e hoje é conhecido como santo no Brasil inteiro. A entrada é gratuita, é só entrar no site e fazer a sua reserva. Reus, por uma graça alcançada, dia 14, quarta-feira,